Então, você ficou assustada com quanto as suas redes sociais estavam valendo quando você saiu do programa? Ah, isso é bom. Eu assustei. Falei, gente, paga tudo isso. E é porque vocês não sabem. Não sei mesmo. Vocês não sabem, mas eu vou revelar agora. Era passado um valor pra mim, quando na verdade eu estava sendo vendida, tipo, minha publi estava sendo vendida pelo dobro. E eu só descobri um ano depois. E eu só ficava com metade do valor. E eu já era bem alto, tipo, já comprava um carro. Com metade. E estavam passando a mão no... Um ano inteiro, assim, ó. Um ano inteiro a Flyzinha foi passada pra trás. E aí você descobriu? Descobri um ano depois. Mas essa assessoria chegou atrás de... Chegou, por exemplo, antes de você sair do programa pra gerenciar suas redes sociais e fechar o negócio? Depois. Depois. Chegou até você? É. Chegou até mim, ó. Essa agência. Imagina. E a Fly... Fly, tem aqui... E você na correria? Correria não, gente. É tipo assim, eu não tinha noção de valor, né? Eu era anônima, lascada, fodida. Pode falar? Pode. Pode. Lascada, fodida, como a maioria dos brasileiros. Então, se chegam pra você... Chega pra você, se imagina. Você tá lá no interior da Paraíba. E lá, tipo, mil reais pra você já é muita grana. Você nem acredita que a sua rede social vale aquilo. É, e aí, vamos só supor aqui um valor. Se chegam pra você e falam, ó, aqui, 40 mil pra você postar um negócio aí no seu feed. Você vai dizer, você vai procurar saber se é aquele valor mesmo? Claro que não, gente. Fala, como é que é? Quanto? Claro, vem cá. Vem cá, vem tudo. E aí vieram várias, quando na verdade era o dobro. Eu tava valendo muito mais. Muito mais. Ah! É porque, é, pela audiência e seu engajamento sempre foi alto, né? Depois que você saiu do programa e continuou. Você descobriu por outras pessoas que estavam fazendo outros valores, aí você ficou meio alerta? Como é que foi? Como é que você chegou? Não, não, não. Na verdade, é... Eu tive uma conversa com outra galera. Puxa, ó... Eu nem falo tanto disso ainda, porque ainda é uma coisa que eu tô... Tô procurando ver como é que eu vou resolver. Então, não é uma coisa que eu falo muito, sabe? Não falo tanto sobre isso. Você vai ter que resolver. É, vou ter que resolver. É uma coisa que eu descobri através de outra pessoa que tinha o valor final, digamos assim, do rolê. E aí eu fiz, é o quê? E aí é foda, gente. Porque, tipo assim, todo mundo que trabalha comigo eu trato como família. E aí, pra mim a decepção não é o valor, sabe? Eu nunca fui muito apegada em dinheiro. Nunca fui. É a postura. Eu acho que, assim, o dinheiro, ele é consequência, né? Ele é consequência. Se você tá fazendo um trabalho bacana, tá se dedicando, o dinheiro vai vir. Então, eu não piro muito com o dinheiro. Eu acho que é por isso, graças a Deus, que Deus me abençoa desde sempre. Mas aí foi a amizade e tudo que eu... Você fechou os olhos pra não fiscalizar. Não, eu confiei em minha vida, cara. Eu coloquei tudo, tudo, tudo nas mãos. E aí, a bonitinha... E que ruim, né? Porque a pessoa poderia estar, até agora com você, ganhando o justo e fazendo o trabalho. E ganhando bem pra caramba. Porque ninguém trabalha com isso, ganha muito bem. Sim. Porque você não tem um trabalho, você não tem uma mão de obra. Você pega aqui, que passa pro influencer fazer. O influencer faz, você tira a sua parte, você gastou o quê? Você fez o planejamento, às vezes, né? Nem isso. Ô, louco, não faziam pra... Não, tipo assim, o contratante que já manda pronto. Eu quero que influencer poste isso. Mandava o briefing já. É, o briefing. E aí a gente faz, e a pessoa só faz a ponte. E ganha muito já. Tem ali sua porcentagem daquela venda. Sim, que já é uma porcentagem alta. Já é, muita grana. Você não fazer nada, você ficar aqui só, sabe? Fazer aquele intermédio. Sim. Até porque, é uma coisa que eu costumo falar, né? Produtor, as pessoas confundem muito. Produção com atendente. Produtor é a pessoa que pega uma pessoa que não é famosa e produz. Então, assim, uma pessoa que pega um show de alguém que não é famoso, vai, aluga um teatro, divulga, faz produção, blá, 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 e faz lotar o teatro, isso é uma coisa. Quando a pessoa liga querendo a Fly, a pessoa já quer a Fly. Então, se eu atendo, se a sua mãe atende, se a sua outra pessoa atende... Não importa. Então, assim, essa pessoa não é um produtor. Não. Essa pessoa é um atendente, é um assessor, é qualquer outra coisa. Mas produção não é. Então, é um trabalho que você falou mesmo. É a pessoa atender e falar, olha, é tanto... Me cobrar, me cobrar... Te cobrar. Minha responsabilidade, meus horários. É isso. Eu cumpri quem tem que fazer. Eu cumpri quem tem que fazer. Eu cumpri quem tem que fazer. O que é isso?